Ó, pode ser que ache estranho ali o tempo que eu levei pra fazer o negócio. Voltou no tempo? Vou voltar aqui. Eu vou apertar o botão e vou falar. Gente, eu vou explicar o porquê. Vou apertar o botão. Não! Deixa eu ir lá. Eu vou arrumar essa luz aqui logo. Não! Me larga! Eu vou apertar o botão. Não! Me larga! Deixa eu ir. Beleza, galera. Estamos aqui pra mais um vídeo de Among Us. E hoje estamos de volta com este mod maravilhoso onde temos várias funções. Quais funções estão ativadas? O prefeito, jester, xerife, engenheiro, investigador, time lord, que é o que volta no tempo, né? Volta no tempo. Médico e só, ok? Temos todas aqui as funções e com dois impostores. Então vai ser um negócio louco. Ao longo do tempo vou explicando as funções pra vocês conforme a gente vai jogando, beleza? Lembrando, visite o meu segundo canal, se inscreve lá que trago alguns conteúdos muito bons. E eu chamo os membros pra jogar. Então se você quiser se tornar membro, link na descrição. Participe do Discord e boa sorte. Simbora! Ai, eu sou o jester, cara! Não, no vídeo anterior eu já fui o jester, cara. Que raiva, mano! Tá, opa, o que é isso? Por que eu tô com esse contorno aqui? Alguém fez alguma coisa em mim. Alguém fez algo em mim aqui, o que aconteceu? Não sei o que aconteceu, mas tudo bem. Eu tô com um contorno ciano aqui. Será que foi alguma coisa do ciano? Ou será o que será que foi? Ai, mano, esse jester aqui bem que podia entrar na ventilação, né? Podia muito bem entrar na ventilação. E aí seria uma beleza. Fingir umas tasks aqui. Bem rapidinho, né? Pro pessoal achar estranho mesmo. Pra achar bem estranho. Opa! Eu vou aqui, ó. Eu não vou arrumar. Opa! Eu vou ficar atrapalhando a galera. Que isso? Fizeram? Do nada, mano! Vou fazer esse fio aqui. E vou fazer isso aqui também. Eu não sei como vou fazer pra galera desconfiar de mim. Acho que o segredo é eu ir jogando de boa. Bem de boaça. Lembrando que temos um investigador na partida. O investigador, ele consegue ver os passos de todo mundo. De onde veio, pra onde vai. Então é um negócio que tem que tomar cuidado. Ó, pode ser que ache estranho ali o tempo que eu levei pra fazer o negócio. Voltou no tempo? Vou voltar aqui. Beleza. Opa! O que aconteceu? O que aconteceu? Que piscou ali? Ai, ai, ai. Lá vem. Lá vem. Opa! Dery safado. Eu sou o engenheiro povo. Será mesmo? Estragou meu plano. O Dery não fez nada. De acabar as tasks. O Dery saiu no duto da varanda. Eu sou engenheiro. Você está mentindo, Dery. Eu sou o engenheiro. Eu sou o engenheiro. Tá, vamos com calma. Você será morto agora. Você está tentando enganar. Botei no Dery. Eu vou falar a minha função. Lá vai. Eric Jester. Calma, calma. Eu não vou ganhar isso aqui, galera. Sabe por quê? O pessoal não vai votar em mim. Não vai. Eu vou apertar o botão. Eu vou apertar o botão e vou falar. Gente, eu vou explicar o porquê. Vou apertar o botão. Não. Deixa eu ir lá. Não. Eu quero apertar o botão, mano. Calma, calma. Acho que vão arrumar lá, né? Ai. Beleza, arrumaram. Ainda bem que eu voltei antes de fechar a porta. Eu vou apertar o botão. Não. Me larga. Deixa eu ir. Eu vou lá apertar o botão agora. Calma, calma, calma. Eu vou explicar para a galera. Vou explicar. Galera, deixa eu explicar. Não é que eu sou o Jester, gente. Vocês acham que eu faria isso na cara dura? Eu realmente achei que ele era o impostor. Sim. Eu realmente achei que ele era o impostor. E achei que ele estava falando que era engenheiro só para não ser votado. Entenderam? Eu estou suspeitando de mim mesmo. Ah, lá. Entendeu? Entendeu. Eric deve ser o Jester. Mas se ele estava entrando na cara, tem que imaginar que ele... Mas aí que está. Um impostor pode pensar exatamente assim. RKS. O Eric disse... O Eric disse que gosta de jogar pessoas para fora da nave. Eric, eu nunca irei votar você nessa partida. Mesmo que você não seja o Jester, por garantia. Fui Eric mesmo. Meu Deus do céu! Se eu não tivesse votado skip... Nossa senhora, eu não acredito nessa, mano. Nossa, eu não imaginei que iam votar nisso, cara. Ai, que tristeza, cara. Ai, não tem nem teste para fazer aqui, mano. Nossa senhora. Eric, agora que eu vi que tem um Eric ali, né? Eu vou repetir uma... Ué, Tony? Pressão minha ou você saiu do duto ali? Ah, mano. Eu vou arrumar essa luz aqui logo. Não, me larga! Beleza. Bom, só tem um impostor aqui agora, né? Só tem um impostor agora. Ah, não, só tem... A gente já eliminou um impostor, não lembra? Não, não eliminamos. A única pessoa que a gente eliminou... Sai, Menkato. Sai, Menkato. Ah! Menkato. Impressão minha ou você veio de lá? De onde? Da descontaminação. Você veio dali e... Pera. Cara, você veio exatamente daquela direção e começou a me seguir. Aham, aham. Pode votar nele. Pode ser Jester. Pode votar no Menkato. Tá dando fake do fake. Na próxima eu vou pensar em votar em mim. Não, eu votei então. Ele veio dali, não veio dali, né? Na verdade eu tô... Nem ferrando! Ai, agora eu não ganho mais. Agora eu não ganho mais, cara. Ai, que tristeza, mano. Que tristeza, cara. Pior que não vai dar certo isso aqui. Não vai dar certo isso aqui. Voltou no tempo, não me larga. Pior que não temos engenheiro, né? É, mas também temos todo mundo vivo. Tá tranquilo. Ai, fechou a porta. Abre! Foi. Arrumaram. Ai, não vai dar tempo de sair. Não. E agora? Eu eliminei o impostor, gente. Não sei nem como que eu vou arrumar isso agora. Eu vou sair. Ai, Eriquinho desceu, cara. Ah, o Jojo também. Eu preciso dar um jeito de eu me isolar. Ah, não! Que raiva, mano. Eu preciso dar um jeito de me isolar. Ai, o Jojo. O Jojo tem scan pra fazer, cara. Ok, vamos lá. Que isso? Se tem ninguém comigo, eu abri a testa e surgiu todo mundo. Eu não sei o que eu faço. Eu vou ficar isolado, galera. Vou ficar isolado aqui, ó. Se tiver um investigador vivo ainda, vai ver que eu vim andando. Ah, todo mundo tá aqui, cara. Todo mundo tá aqui. E quem que deve ser o impostor, né? Ah lá, mano. Apaga a luz e volta no tempo. Tô andando ali, ó. Eu tô indo embora. Eu tô indo embora. Eu vou morrer. Ah, eu vou morrer. E agora? Na luz. É o Tony. Selfie? Por que não pode ser um de vocês? Eriquinho tava separado da gente. Pode ser ele. Tava sim. Separado. Você chegou depois. O Couto é o Time Lord, ele tá falando. Couto, eu acredito. Calma. Vou ter em mim. Ganhei. Eu não acredito nisso, cara. Eu não acredito nisso. Que finalmente ganhei de gestor, mano. Muito obrigado, meu Deus. Impostor. E agora, mano? Nossa senhora. Eu vou ter que esperar. Eu vou ter que esperar ver quem que é o investigador. Pra daí eu fazer alguma coisa. Apagou a luz. Matei alguém. Eu vi ele. Ah, é o escudo. Aquele, aquele... Ah, é o escudo. Sério mesmo, gente? Ah, mas eu não acredito, cara. Cara, você tava em cima do corpo, Eric. Eu sou o xerife. Eu matei o impostor. Eu... Ai, mano. Ai, mano. Só agora disse? Ah, eu não podia me entregar. Eu não podia me entregar de xerife, né? Se tiver dois impostores, é o Eric. Todo mundo votou em mim. Alguém usou o voto duplo aqui? Não, não usou. Eu devo... Ai, mano. Não dá, cara. O que que aconteceu? Xerife! Caramba, quanto tempo eu não jogo de xerife. Meu amigo. E agora? E agora? Será que a gente consegue descobrir quem é o impostor? Eu tenho que matar. Eu tenho que matar. Caramba. Pior que se eu errar, eu morro. Isso é um baita de um problema. Caramba, arrumaram? Ih, o engenheiro usou a função dele. Engenheiro usou o poder de... Ah, eu não acredito nisso. E aí complica um pouco. Sabe por quê? Porque se a gente precisar dele num momento crucial, não tem. Nossa senhora. Mas tudo bem. Não sou eu engenheiro, né? Ah! Arrua! Impressão minha. Olha o apareceu você saindo do duto. Caramba, que impressão que eu tive dele fazendo uma movimentação de saindo do duto. Vou ficar de olho. Vou ficar de olho. Tem nada aqui. Escritório. Tem download. Upload, na verdade, né? Apagaram. Opa! Me deram um escudo. Me deram um escudo. Obrigado, médico. Muito obrigado. Opa! Reportaram. É o verde claro. Corpo no O2. É alguém de verde. E agora? Eu vi a vento bugando. Vi os passos no duto. Hum! Entregou. Eu sou engenheiro. Agora complica. Alguém aí mais é engenheiro? Eu sou engenheiro. Aí vocês estão de sacanagem. O Arua inventou pra mim. Bugou pra mim. É, então! Pra mim também, Menkato. Vou ter skip. E agora? Ai, caramba. Ó, calma. Eu vou tentar matar o Arua. Eu vou tentar. Eu vou tentar. Vai dar sorte, galera. Será que esse escudo me protege da morte também? Se eu errar? Vou ficar observando ele. Vou ficar observando ele. Opa! Foi o Tony que entrou aqui, né? Ó, o Arua, ele fez rápido. Ele voltou. Gente, eu vou tentar. Não! Ai! Eric Menkato. Eu não! Pera! Vamos skip então, Menkato. Vamos skip. Se não for o Arua, a gente vai saber. A gente vai saber. Eu sou médico, eu sou médico no Eric. Boa, Menkato. Muito obrigado. Você me deu um escudo. Vamos, vamos skip. Vamos skip. Tá tranquilo. Fui skip. Eu não falei que eu sou xerife. Eu tava com todo mundo. É, mas eu vi a movimentação de você ventando, Arua. Não estou louco. Eu achei que eu estava louco, mas não estou louco. O Tony é engenheiro, ele mostrou pra gente. Eu vou ficar na cola do Arua. Vou ficar na cola do Arua. E, mano, cadê? Bora, Arua. Não voltou pra terminar meteoros, né? Não voltou que eu tô ligado. Bom, eu vou ver pra onde ele vai e eu vou perseguir ele. Ó, Arua ali, ó. Ó, ele foi pra lá. Abriu. Eu vou esperar um pouquinho. Eu vou esperar um pouquinho. Vai abrir lá. Para de apertar esse maldito botão. Mano, os caras tão... Meu Deus, eu não fiz absolutamente nada. Nada, meu Deus. Calma. Ih, teve empate ainda se bobear. Vou fazer isso daqui. Arua, você não vai sair de mim. Você não vai sair de mim. Eu vou te matar. Cadê o Arua? Arua tá aqui. Arua está aqui. Se for ele, ele vai tentar me matar agora. Mas eu vou tentar matar antes. Eu vou tentar. Se não for, galera, ferrou. Entendeu? Ó. Matei! Vou reportar? Devo reportar? Reportei. Seguinte. Foi self-report. Exatamente. Não, não sou o Jester. Vota, skip, que vocês vão ver quantos impostores. Pode votar aí. Me entreguei que eu sou xerife mesmo. Xerife! Ah lá, já sacou. Eu reportei, eu reportei. Olha aí, Colt. Esses caras não acreditam em mim. Agora vai acreditar. Agora vai. Tá lá, um impostor sobrando. Muito obrigado. Quem é o próximo? Quem é o próximo? Eu não vou ficar fazendo fake task? Ai, caramba, mano. O bom é que agora eu tenho um escudo, né? Eu tenho um escudo do médico. E se tentarem me matar, eu vou saber. Mencato? Mencato? Você não vai usar esse duto aí, Mencato? Não, né? Lógico que não. Você é médico? E outra, ninguém consegue ver o escudo em mim. Entendeu? Então, se ele falou, é porque ele é o médico mesmo. Vou fazer o scanzinho aqui. Ah, cara, não é possível. Não é possível. O que aconteceu agora? Vermelho. Ih, eu não vi nada. Eu vi de novo os passos no duto. Ai, mas aí, aí, olha. Ai, ai, ai. Não vi quantos tinha. Ah, ele não viu quantos impostores tinha. Então é o vermelho. Eu tava na cafeteria. Agora? Eu e o Mencato acabamos de sair de lá e tu não tava lá. E tu não tava lá. Cafeteria. Vê se pode. Vê se pode. Eu tava assim. Não vi. Votei. Calma. Gente, pode ser o Jester. Pode ser o Jester. Ainda bem que empatou. Por que que... Gustizinho é o... Nossa. Gustizinho é o Jester. Ele voltou nele mesmo. Ele voltou nele mesmo e acabou empatando. Mencato, fica longe. Aí, ele não entrou. Ele não entrou. Davi, será que ele vai tentar me matar? Será que ele vai tentar me matar? Eu quero ver esse escudo aqui sumindo aqui, ó. Não. Não quis matar porque o Mencato tava na cola. É... Não vou tentar matar. Não, não, não vou. Apagou a luz. Olha o Davi. O Mencato deve chegar nas costas aqui, ó. Gustizinho saiu? Ok, ele não era impostor então. Eu acho que ele era o Jester. Ai, caramba. E agora, mano? E agora? O que será que nós faz, né? Será que é o Davi mesmo, mano? Eu não posso morrer à toa também, né? Ai, que susto. Colt. Eu vou sair meio de perto. Vou sair meio de perto. Chutei ali, mano. Então, light the fire And take me home And light the fire Oh, let me go Just let me go And let me go Just let me go